Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor charmoso roleplay, vamos ali na fazenda, já deixa aquele likezinho, já se inscreve no canal tranquilamente, agora o segurança falou pra mim que saiu do EB e que agora ele tá saltando o banco, olha as ideias disso, e aí, eu demito uma porra dessa ou não? foda que é o segurança que dá mais lucro né mano, o cara direto aí é o Thiago lá, tá ligado? Eita nós, a cadeira, ixi, já começamos bem, já começamos bem, tranquilidade, vamos aqui na fazenda que tem um segurança que vai falar comigo, deixa eu ver se deve tá lá atrás já velho, tinha uns cara vindo pra cá com uns carrão também Ah, tem esse cara aqui já, tem que ver que é esses mano aí, vai, beleza aí, valeu, por agora, por agora não, boa tarde, boa tarde, boa tarde, fala aí seu Rafa, fala aí seu Rafa, tranquila, tranquila, pô, ixi, derrubou a bota aí, não bateu na minha bota, desce do cara velho, tu tá ficando maluco mano, meu Deus do céu, não vi a moto na frente não, só tava cuidando de trás aí, tu sabe quanto custa essa moto ali mano, ixi mano, cadar aí mano, olha aí, essa é quebrar a moto do cara aí velho, tu vai ter que pagar, tu vai ter que cara mecânico não, já fez um orçamento na hora ali pro cara, ixi, é que eu vejo o gordão trabalhando né patrão, a gente tá ligado os preços já, caralho, aí dá uma coisa mais quebrada velho, princípio é dois mil, tô dei o mil aí mano, é a moça aqui, então vai o mil mesmo, passa os mil aí, eu não entendi, meu deus cara, quanta gente eu não tô conseguindo ouvir direito, tá acompanhando quem, meu deus tanto carro é esse velho, fica esperto aí Rafa, fica esperto, que monte de carro é esse aí, calma aí moço, que tipo de carro que, pera aí mano, pera aí, desce o meu congresso, que, 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 que é um padrinho isso, virou, virou fácil isso aqui mano não, não falei nada não tio, que parada é essa aí, virou festa mano, quem não é daqui é tio é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, não, 20 pessoas na fazenda aí é 3, pô, vai embora mano, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, pô, é muita gente, é muita gente, é 3 pessoas só a moça, a moça aqui pode deixar, a moça aqui pode deixar, os homens podem ir tudo embora aí ó, vai embora, vai embora, os homens vão tudo embora, os homens vão tudo embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, depois a gente fala, vai pegar leite, calma, calma, o que que o pessoal tá querendo aqui, chegar tudo uma vez ou nada, vai pegar leite, é, pois é também, não tô sabendo, do nada, é estranho isso aí, não, você já apagou, não, calma aí, você já apagou? OC, a moça lá correndo lá, cuidado lá, hein, tá correndo lá, tu viu aquele negócio que eu te mandei lá, sim, 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 você tá cajento aí, fica tranquilo Eu tô, eu tô, eu tô estranhando isso aí, mano, vai passar aí que é pegar leite, pera gente tirar o Maroco que tá prende aqui, fica esperto aí, fica esperto Caralho, é esse mano, monte de gente do nada, fi, calma aí, calma aí, mano, encosta o cara aqui ainda, ó, encosta o cara aqui pra não atrapalhar o povo, é, deixa eu ver que correu uma pessoa pra cá, ó, 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 tá mandando um cara Ficou parado aqui, falou alguma coisa provavelmente no celular Ô moço, não entendi o que você falou aí, pode falar um pouquinho mais alto? Desculpa, eu não estou conseguindo entender nada, não sei se eu estou surdo Tá me escutando agora, senhor? Sim, um pouquinho melhor, tá um pouquinho melhor Tô um porco meu fugindo lá no fundo Eu tô acompanhando o índio Ah, tá acompanhando o índio, pode vir então Caramba, eu tava conseguindo ouvir o negócio ali Meu porquinho se fugiu lá no fundo Tem que ficar esperto por causa daquele negócio, não pode ficar muita gente aqui Os cara já mandou tipo vazar, tá ligado? Tem um carro ali, tem o meu aqui Tem mais uns três aqui ou quatro, isso aqui dá problema Tem que resolver o que eu posso fazer agora Ih, calma aí, o cara queimei Ih, rapaz Nossa, ele não tá legal não Tem meu número aí já, mano? Tá tranquilo lá Eu tenho só o nome do Thiago, mano Você que é o Thiago? É Sim, sim, sou eu Tudo tranquilo, tudo tranquilo, eu acho Como é que é? Perdão, seu pai, eu não entendi Não, não, acho que tá tudo tranquilo já Deu uma volta ali atrás, tem mais ninguém não Ah, tá tranquilo O pessoal aqui tá com a gente, né? As duas moças aí, ó Entendi, entendi As duas moças aí e o de vermelho aqui, o boné vermelho tá com a gente Só aquele outro lá que não tava O Thiago, né? E o outro lá As moças aí, a Kinderosa, cuidado aí Ah, tá entendi Você viu o gordão? O cara lá que quer pagar a taxa Ah, não tem conto Gordão aí Tá arrumando problema pro senhor aqui na fazenda, viu? Ah, mentira O que que esse cara tá fazendo, velho? Mas veio o exército, veio o PF, veio o PM, veio foi tudo aí pra pegar o gordão, rapaz É verdade Aí tá difícil O que que esse cara fez agora? Não faço ideia, viu? Só sei que tinha helicóptero, tinha até barco aqui na areia aqui, ó Tinha tudo aqui, ó Identidade ideológica Identidade ideológica? Falsidade, ó O que que é identidade ideológica? É isso que eu tô tentando entender aqui Mentaliza, 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 mentaliza Deu a lógica, deu a lógica Deu a lógica? Não entendi pra porra nenhuma Tá fumando, ó Tá fumando muito o caquinho Pode trabalhar drogada aqui, pô Pode trabalhar drogada aqui Calma, calma, calma Calma, calma Deve ser as ervas aí, que é um pajé dá pra ir ali Então, tem um negócio aí, mano A gente não pode ficar muito aqui na fazenda agora, não, cara É que eu fui orientado Por quê? O que que tá acontecendo? A não deixar muitas pessoas aqui na fazenda aglomerado É... O... Tiago me mandou um vídeo aí O cara falou que podia ter um atentado aqui na fazenda, na cidade aí Aí eu fui lá na polícia e os cara me falaram que Que é pra deixar no máximo duas pessoas ou três pegando leite e revezando Então... Ó... Chegou mais um carro ali Quem é aquele carro 4x4 lá? Eita Eita difícil, né mano Quem é aquele 4x4? Eu já meto bala, tio Você vê um 4x4 aqui, mano Depois tem silenciador Cadê, cadê, cadê o 4x4? Os cara tão metendo bala porque... Ó, o 4x4 vazou, mano Os cara fica lá de cima afitando nós, ó Isso que é foda Eu queria ver o cordão pegar o L dele emprestado, velho Pegar o L dele emprestado e dar uma volta aqui por cima Aí quebra lá o cara lá Quem é aquele cara lá que chegou? Vamos dar uma bisoiada Eu vou ter que mandar todo mundo geral sair daqui da fazenda, mano Ó, chegou a outra Kombi Achei que ele errou a entrada aí porque não é possível Rapaz, ó Tô falando aqui Tô com uma pistola, certo? Mas já já me identifico pros senhores Fica essa mão levantada, então Fica essa mão não Fala o nome Fala o nome Fala o nome logo Meu nome? Não, o meu Eduardo Ah tá, Eduardo Eduardo Marapai, tu tá com uma pistola Tá acontecendo, mano Eita, outro lá É, né O senhor pode vir aqui Eu quero conversar com o senhor Pode me algemar Eu não vou até algemar não, hein Vou confiar que tu não vai puxar essa arma aí Tem um monte de gente armada aqui, né Eu fiz com a arma dele Fala aí, mano O que que você tá procurando aí? Eu quero comprar licença Ô Tonhão, o que que tá acontecendo aqui, mano? Tá acontecendo o que, mano? Só ir lá pegar o leite lá Não é isso não? Não, eu sei, mano Mas... Que... Que que esse mano ele tá... Eita Tá fazendo aqui, mano? O PS, O PS, O PS, O PS O rapaz tá armado aqui, ó Vai, todo mundo com a mão na cabeça Oxi Todo mundo com a mão na cabeça Todo mundo com a mão na cabeça na parede Por favor, bora Acaba, acaba, acaba Vai De costas pra mim Todo mundo com a mão na cabeça Dê a senhora, por favor Dê a senhora Dê a senhora Dê a senhora, por favor, ali na parede Dê a senhora Que tiro, senhores? Não, o cara chegou ali e não respeitou as ordens de segurança Fui eu, fui eu que dei tiro Fui eu, fui eu que dei tiro Fui eu que dei tiro Eu também Vai pra parede Vai pra parede Não, vai pra parede também Vai pra parede lá Olha o tanto de gente Vai lá do lado Vai pra parede Irmão, pra parede Irmão, pra parede Pra parede, irmão Vai porque ele tava ameaçando passar por cima do cara ali Irmão Aqui tá bom Tá de boa Tá começando com você Só que se rolou um x ali também Ah, quer começar? Quer começar? Quer começar? Quer começar? Quer começar? Não, é que é combate difícil, né? Você tem porte, hein? Cara, em geral, tomando batida aqui, velho Tem alguma coisa de legal? Um EPF Não, não Vocês não tão vendo que vocês tão fazendo merda aqui, caralho Os caras me recomendaram pra não ficar com muita gente aqui Pode parar outra parede ali também, por favor E olha o tanto de gente que tem parada aqui Fala pra parede Tá todo mundo na minha fazenda, caramba Tem um cara mascarado ali do lado Que porra é assim? Qualquer brincadeirinha Só vai Olha o cara vazando lá O cara vazando lá Olha o cara sem camisa lá, ó O cara sem camisa lá, senhor O cara tá vazando lá Não, não Aquele já foi revistado ali Pode ficar tranquilo Não tem nada Ah Eu posso explicar a situação aqui? Conseguir viagem? Pode Vai, amigo Posso levantar? Posso levantar? Posso levantar? Meu braço tá doendo aqui, senhor Eu posso abaixar a mão Eu sou segurança Eu sou segurança Eu tô com ele Segurança Eu sou o dono Eu tô aqui agachado, porra Segurança Ai Nossa senhora Pode ficar tranquilo Ah, os senhores estão liberados aí Vai levantar aí Eu vou começar com você agora Aham Tudo bem, obrigado Todo mundo liberado, beleza Agora só vou mandar todo mundo vazar na minha fazenda Porque não pode ficar todo mundo aqui, né? Pode ser, pode vir aqui comigo Precisa não, precisa não Precisa não Caralho O cara fazer o pagamento aqui do later Vem que eu falo Quem que é o dono da caminhonete? Eu tenho um porte O segurança mandou ele parar O segurança mandou ele parar Ele não parou não Ai eu dei o piso no pneu, né? Fiquei parado ali, parceiro Como que eu não parei? Eu tava ameaçando atropelar o cara, rapaz Parece que eu já ouvi essa voz Ameaçando atropelar? Tava com uma GoPro na minha cabeça Eu já ouvi o salão, mas não sei de onde Vou tá pedindo esse RG, amigo Só pra confirmar seu porte aqui Isso aí, ok? Pode ir pegar Calma, deixa eu dar uma olhada ali na frente Certo, senhor Muita gente aqui, cara Não pode ficar sem muita gente aqui, velho 23, 13, pracinho, 29 e 22 Muito carro E eu não sei se eu vou mandar todo mundo embora já Tem uma Kombi parada aqui Quem é o dono dessa Kombi aqui? No freio, não aperta o freio não Não aperta o freio não Empura, empura Aperta o freio eu vou dar um jeito Os caras empurrando o carro do cara Só porque furou o pneu, mano Mano, de quem é essa moto? De quem é esse carro? De quem é esse outro carro? Aquele ali é o meu É muito carro, não pode ficar aqui não, velho Isso aqui mexe já Tá lá na frente Vou fazer uma paradinha ali e já volto aí Tá aqui ó Opa Eita, desculpa Pode ir, pode ir, pode ir, vai Porra, quer me atropelar, irmão? Porra Vai, Kombinha Vai, tio Porra Bom, acabei de anunciar meu Nissanzinho GTR Porque eu tenho que comprar outro carro E eu não vou deixar esse aqui parado e acumular dinheiro, né? Ali eu já ganho uma grana boa Porque eu acho que vou pegar uns 500 Em cima desse carro aqui Tranquilamente Tranquilamente Eu vou dar uma passada ali na polícia Pra ver sobre a parada lá Como é que tá o andamento da investigação lá, né mano? Porque eu tenho que ficar atualizando toda hora, cara Eu tenho que saber o que tá acontecendo A polícia ali Nossa senhora A polícia fez A PF ali, mano Nossa Na hora a PF passou, velho Elas tão indo pra lá pra fazer de novo Eu não sei porquê, mas tá indo pra lá Tranquilamente Acho que ninguém tá querendo comprar um GTR não, mano Que isso Apareceu uns carros do nada Caralho, tá nesse estilo também? Nesse estilinho E eu comprei minha plaquinha Comprei minha plaquinha Tranquilamente Ó com isso aí, ó Comprei minha plaquinha de vídeo RX 580 8GB de RAM Tranquilamente Muitos vão falar Mas ela é ruim pra GTA Não é não, mano Só tirar um filtro ou outro E já fica GG E nos restantes dos jogos E pro futuro RX 580 é um pouquinho melhor, mano É 8GB, tá ligado? E... E o processador dela pra... Pra processar vídeo é um pouco melhor Do que da... GTX Deixa eu dar uma olhadinha aqui Alô, 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 alô Alguém, alguém, alguém Alô, alô, alô Alguém está aí Alô, alô Não tem ninguém Vou fazer uma chamada aqui Deixa eu ver se tem alguém vindo pra cá Chamei a polícia militar Se tiver alguém eles vão aceitar Eu acho que não tem ninguém não, hein Tá muito estranho isso, velho Creio que não tem ninguém, né Tem uns caras aqui, ó Será que esse cara pode falar comigo? Vamos ver, né, mano Chegou o carro aí Fala aí, senhoras Bom dia, bom dia Seu chefe tá aí? Isso faz mal o que vocês estão fazendo aí, irmão Tem como você chamar o chefe de vocês, hein? Beleza Olhou torto assim, tá tranquilo A gente vai embora, mano Tranquilidade Tranquilidade Olha a polícia aqui, mano Oxi, já saíram já Ai, me quebram, mano Já saiu já os porra Tá louco? Já saiu quebrando tudo, mano Deixa quieto, né, mano Vai pedir uma informação ali Mas tá tranquilo Vambora, vambora Pronto, agora sim Agora o carrinho tá limpo, tá ligado? Vou deixar ali na praça Porque é mais visível pro pessoal, né, mano Agora sim, ó E aquele carro todo aberto ali, mano? De quem é aquele carro ali? Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Carrinho todo aberto ali, mano Se pá, eu posso até chamar a polícia Achar que isso aqui é roubado, hein, mano Ixi 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 Caraca, o que aconteceu com aquele cara, mano? Vamos dar uma olhada ali Vamos dar uma olhada ali, velho Eu quero ver se eu consigo salvar aquele cara que tá caído, velho Olha o cara ali, olha o cara ali Olha o cara ali, mano Carro amarelo Carro amarelo sem porta Carro amarelo sem porta Já vou meter a denúncia aqui Vou meter a denúncia Já mandei pra polícia já Mandei pra polícia já Cara com carro amarelo Demorou, já mandei Deixa eu dar uma checada ali, velho Deixa eu ver se o cara tá vivo Ou pode ser o contrário, né, mano Esse cara de moto tentou assaltar, tá ligado? Cadê o cara, mano? Putz, grilo, mano O cara evaporou, velho Ô, irmão, ô, irmão Você viu um cara que tava caído aqui no chão aqui? Mano, você tá naquela porra, mano Olha a cara desse cidadão, mano Fala pra mim se ele não tá com uma carinha de que usou uma parada, mano Ô, ô, sei de nada, tiozão Sei de nada, mano Você não sabe de nada, não, tiozão Porra, tiozão Tem que saber alguma coisa, porra Você tava aqui dentro A polícia aceitou, mano, a parada, velho Eu vou ficar aqui esperando a polícia, então, mano Vou ficar aqui esperando a polícia Eu tô tipo um Hollywood, né, mano Nada a ver isso Mas já que eu chamei, né, mano Eu vou ficar aqui esperando ou não? Porque ela aceitou Mas eu mandei uma mensagem falando que um carro amarelo sem porta Possivelmente matou uma pessoa Porque eu vi um cara caído e esse cara tava ali, né, mano Então, faz todo sentido, velho E tem uma moto ali, mano Não sei de quem é aquela moto Nossa, eu chamei o Rafa ali e esqueci, mano Que porra Esqueci que eu tinha chamado ele pra falar comigo, calma aí Cheguei Cheguei na hora que ele mandou a mensagem Cadê? Aquele aqui Deixa o banco aí, mano Esse banco aí acho que é dos outros Da prefeitura, assim, ó Fala aí Seu pai Seu pai Vem pra cá Vem, vem comigo aqui Caralho Eu só tenho com a minha cara ali Mas acabei que tava muita gente lá, confusão da nada, né Esqueci Falei É A respeito lá da agência desse banco É Acabou que Não tem como mesmo, né Pelo menos da minha parte Eu não Não vou conseguir dar continuidade lá, né Entendi Acho que aqui tá bom, né Aí a gente deixa as coisas como era antes, né É, exatamente Acho que como era antes Tava um pouco melhor, mano Porque Tipo, não sei Eu não conseguia ficar o tempo todo ali Que também não tem como, né, mano Tem que dormir e comer Mas Como era antes Tinha mais segurança Que ali reunia todo mundo naquela hora Aí depois todo mundo ia embora Então ali sempre tem pelo menos um ou outra Segurança, tá ligado Acho que, rapaz, acabei de ver um cara aí Provavelmente matou um bem ali, mano Um carro amarelo sem porta Passou por aqui, não? Por aqui, não Mas matou a pessoa? Ele tava perto de um cara caído no chão, mano Lá dentro da lojinha Aí eu chamei a polícia Você falou pra polícia, né Que tinha um cara Carro amarelo sem porta Aí depois eu vou ver, mano O carrinho, se eu não me engano É um I E Aquele 35, sei lá X55, sei lá Aí, ó A polícia aí Acho que é É, a polícia ou a EB? A polícia Acho que é a PF Que tá ali Ah, mas aí já foi É, mas É complicado Os dias de hoje Tá difícil, né? Pra morrer Basta tá vivo, né? Exatamente Se o cara não tá vivo, já tá morto, né? Aí não tem como morrer de novo É complicado, né? A violência tá 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 grande demais Pode crer Eu vou tentar vender aquele carro meu ali, mano Vamos ver aonde que tem uma exposição de carro meu ali Eu acho que tem um mecânico aqui na cidade que compra, viu? Qual o mecânico? Ele trabalha Ele trabalha lá na Brenes, né? Sei, sei Mas ele tá aí? Eu acho que ele tá lá agora Eu acho que ele tá lá agora Bora lá, bora lá Não, eu quero vender porque eu vou pegar um outro Você tem que pegar Lá na Colômbia e voltar aqui e vender, tá ligado? Vai Será que deixar meu carro aqui é seguro? É, é seguro Ninguém rouba ele não É O carrinho aqui é bom, tá ligado? Só que eu gosto de ficar trocando de carro E eu acho ele bonito, viu? Sim, sim Tá uma arrancada boa O painelzão dele aí, ó Olha aqui, ó O painel multimíder Confortável Ó, tem até uns carros aqui, ó Eu acho que ele compra, né? Eu não tenho certeza Entendi, entendi É um mecânico xing ali, ó Ah, sim Acho que eu já vi umas paradas dele aí na... Nas paradas de mensagem ali anunciando Ele tá mexendo lá, vamos esperar Vamos esperar aqui, vamos esperar Tá pegando fogo o carro lá, ó Tá pegando fogo, ó Acho que eles tão limpando, né, não? Será? Não sei, viu? Acho que eles tão pintando, não? É Aí, garalho, tá pronta aqui a motocicleta Motocicleta tá pronta Eu posso buscar um dinheiro pra trazer pra vocês? Vara, vara, trai aí Vara aí, como é que tá os senhores? É do certo? Boa tarde, boa tarde É ele aqui, Rafa? É o... Talvez ele conta também, né? Fala com ele aí Você é o Cleitinho? Clebinho? Como é que é? Esqueceu o seu nome? Eu sou o Sidão, o pai do Cleitinho Ah, sou o Sidão Ah, tu é o pai dele, né? Pode crer, então Tava querendo vender essa máquina aqui, ó Queria saber se alguém tá interessado É? Vender essa máquina aqui, ó Vender? É? É? Ah, beleza Ninguém tá interessado, não Eu tô sem dinheiro Eu tô sem dinheiro Eu fiquei sabendo que ele compra esse tipo Eu tô, eu tô O Cleitinho? O Cleitinho goza desse tipo de caro Ele me deu esse aqui, dourado Me deu um Cleitinho Pode crer, esse douradinho aqui ficou bonito E cadê o cara? Ele tá ali terminando o serviço, ali o Cleitinho Esperar, né? O cara tá ali terminando o serviço, ali no carro dele, pá Extintorzinho, maneirinho Eu nem sabia que tinha extintor, velho Oh, beleza Paga devol então Depois que tiver com dinheiro, paga nóis Aí depois eu chego aí Opa Espera, mas eu posso... Calvão, eu sei de novo 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 Calvão, calvão, calvão 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 Pode deixar marcado Pode falar Pode falar Qual carro que ele quer mexer aí? Não, mexer não Ele quer vender o carro dele Ele quer vender Vocês não tem interesse não? Ele quer vender? Exatamente Isso Deixa eu dar uma analisada no carro Vou dar uma revisada Aqui pra ver Dá uma olhadinha aí As condições dele Nossa, esse arranhãozinho aqui do lado Não é que ele não veja Mas ele é mecânico, né? Ele tira essa porra Você sabe que ele tá querendo ignição? Tá aí sim, pode tá aí Tá cego, pô Só você entrar que você vai ver, caralho É esse botão que abre o capô? Isso aqui? É ele mesmo Só apertar aí de boa Oh, caramba O motorzão tá em dia, ó Novinho Rapaz, motor tá bom Eu vou tampar aqui Dá uma olhada aqui nesse motor Vem aqui, ó Vou ficar bico pra tampar Dá uma olhada aí, creitinho Mas você não sabe o motor certo, creitinho? Tem que olhar por baixo também Tem que levar aí pra não olhar por baixo E esse aí eu não vi ainda na mecânico Esse modelo aí, hein, doutor Calamba Quem é o dono? Só eu, irmão? Não, não, não é mesmo Opa Prazer, prazer Um belo capacete esse Esse é tudo, hein? Opa, esse aqui é... Esse aqui é... Opa, esse aqui é... Pra solda, né? Pra solda, né? Opa, fala, calma Por cima tá tudo certo, amor Dá uma entrada aqui embaixo Pra dar uma olhada Tranquilo, leva lá Pode dar uma olhada lá Levará que eu olho pra você, creitinho Levará Tá bem Deixa eu ficar encostado aqui Ué Caralho Lá pode, hein Vou te falar, doutor Creitinho, leva lá dentro Sai daí, creitinho Sai daí Ele vai se machucar aí não, mano Olhando desse jeito aí Relaxa, relaxa Ele tá machucado Ele vai machucar, creitinho Vai enrocar o braço Eu acho que ele machuca Aí, ó Enrocar o braço Olha o braço do Ender Vamos levar ele lá dentro Leva ali dentro Se não Fecha o capô Pelo amor de Deus É, fecha o capô aí O doutor Opa Calma aí Opa Calboy Calboy Deixa eu apertar aqui Opa Fiquem à vontade Vamos, vamos Chegando aqui Vamos Vamos, vamos, vamos Dá uma olhada aí Café com açúcar ou com adoçante? Então, ô cowboy Tem até uma cachaça aqui pra nós tomar Se quiser uma dosezinha Ah não Aí eu quero, pô Rapaz, aquele carro lá do fundo Calma aí, calma aí Aquele carro do fundo ali É, eu preparei Calma aí Deixa eu te mostrarar um efeito Que eu preparei ele aqui Rapaz, olha esse carro, mano Parlei com o senhor pro pessoal Que isso, velho Tá botando gasolina isso aí Ele é louco, ele é louco Fica tranquilo, fica tranquilo Fica longe Meu Deus do céu 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 Que que é isso? Rapaz Tá pegando a fogo ali Isso não vai explodir não Pode ficar tranquilo É chumbado Não é chumbado Caraca, velho Aí sim Totalmente bem preparado, entendeu? Rapaz, você Não deu nenhum arranhãozinho Deu nada Nem derreteu tinta, velho É então Eu passo um produto Fora Que protege tinta Rapaz Mas que carrão do caramba, velho Tá louco, velho Foi muito tempo Foi muito tempo Foi muito tempo de preparação Pode crer É seu Seu só dó Ou você tá vendendo? Quatro motor Olha, é meu Mas nós podemos negociar Qual o valor Que você tá querendo esse carro aí? Olha Então Deixa eu dar uma analisada aqui Quanto que eu investi Pô, você não sabe de cabeça, mano Você investiu a parada Caralho Caralho Enquanto as crianças brincam aí Vamos lá tomar uma dózinha Vamos Caralho Me chamou de criança, mano Vão tomar uma pintura Rapaz Mas que carro bonito, hein, irmão Paguei 300 mil na fábrica Qual a modificação? Gastei uns Mais uns 200 mil Porém Vou fazer um desconto pro senhor Caralho 500 mil, mano Deixa eu ver aqui Rapaz Que carrão, mano Troca o carro se ele quiser, mano Olha Eu vou cobrar 315 do senhor O máximo que eu posso fazer Totalmente modificado esse carro Caralho Podemos negociar também Naquele GTR ali E você dá uma pequena volta Que isso, mano Que GTR lá é 600 conto, mano É 600 conto, mano É 600 conto, mano Quanto que você assenta nesse aqui? Então Mas Diferença 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 O GTR Então O GTR Como ele é 600 lá Ele tá um pouco tomado Entendi Mas ele já é usado, né Eu dei uma olhada que embaixo tem uma terra O senhor anda bastante na terra Exatamente É porque eu usei ele na minha fazenda Por isso até que eu tenho que desfazer dele Tá certo E esse carro em seu aqui Tem que aguentar um pouco mais lá na terra Aguenta, vixi Aqui O carburador já tá protegido Daí Mas eu tenho uma pergunta Essas peças tão bem apertadinhas Que eu gosto de deixar na garagem lá E De noite os caras podem encostar nela Então Ela sempre vai ficar assim, né, irmão? Não vai desmontar nada, não Tá zero A tala desse pneu aqui, rapaz Quanto é uma terra que é uma desgraça Pode crer Então Vamos ver ali Dá uma olhada no carro lá Dá uma olhadinha no carro lá Dá uma olhadinha no carro lá Dá uma olhadinha no carro Olha aí Quanto você tem que olhar Aí você me dá um toque aí Tem que eu vou aqui em cima Tomar uma água aqui e um café Pode ir lá Pode ir lá Enquanto isso eu vou pensar Mano Que carro é aqui? Você tá o decarte do carro todo amassado, pretinho Tem que tomar cuidado Pra ver se não pegou E aí? Baterista agora? Calma aí que eu tô sentindo as velas aqui Pra ver se dá pra me tocar aqui Porque não é qualquer bateria que não aguenta não Pode crer Pode crer Pode crer Eu vou dar uma pisada aí Qual o seu nome, doutor? Meu é Tonhão Qual o nome do senhor? Meu nome é Singlan, doutor Tonhão Pode crer, pode crer Bem confortável Bem confortável isso aqui Opa Aqui Aqui é nosso Ó Bem fofinho Tá ligado Gostei bastante aqui Relaxadão Que bom Que bom O senhor aceita uma dose de vodka aqui, doutor? Aceita hein, se tiver uma vodka aí Uma vodka não Vodka não Que eu tenho que dirigir Mas tiver um Sei lá Um suco Suco de maracujá aí Tem uma limonada aqui, doutor Tem uma limonada aqui Limonada pode ser também Limonada é boa né Ó, onde é que você comprou esse sofazinho aqui? Gostei Rapaz Isso aí acho que Sidão trouxe um velho velho rapaz Ele incrementou com banco de caravã antiga Entendeu? Entendi Pô, eu acho que vai aguentar hein Acho que vai aguentar hein Acho que vai aguentar hein Deixa eu tocar aqui Ae, valeu, valeu Eu quero ver cowboy Eu quero ver cowboy Tu falou que sabe tocar isso aí Eu quero ver agora rapaz Quero ver a desgrada que vai sair Meu deus, vamos ver Quero ver se é bom mesmo Eita porra Calaio, calaio Caralho, calaio Caralho, tu tocando o chapéu? Cala é bom mesmo Eita porra Que isso Ô Cleitinho Rapaz Cutei lá de baixo Rapaz O cara já é bom ainda Ó Aí ó Dá pra montar uma banda com o Sidão cantando Isso aí eu tenho certeza que ele aprendeu que sair com o Indy em Na sede do Indy lá É deve ser Rapaz E aí deu uma olhada lá no carro? Rapaz Tô curtindo o carro Se não daqui a pouco eu vou dormir A única coisa que eu vejo derado é a sujeira mesmo A sujeira é uma aguinha, tá ligado? Um jatinho de água Mas isso Não tem nada De problema Aí um pouco peito de aço Riscadinho Mas isso daí faz parte Então Eu aprendi foi com o Indy lá Vamos descer lá pra dar uma olhada lá de novo Quanto você ia querer nele? Chega aí Vamos dar uma olhada aqui Ué você deu uma avaliada Quanto você acha que vale? Ele na loja 600 E ele tem algumas coisinhas já Tá ligado? Deu uma olhada aqui 590 A senhora aceita nele? Quantos? 590 590 Acho que tá 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 dentro irmão 590 Aí a gente podia fazer aquela troca então Entendeu? Sim Deixa eu ver que preço que eu faço aqui Quanto que você dá de proposta nesse aqui Bora vai hein Você falou que você pagou trezentão lá na loja? É mas daí sem modificação Sim 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 Tranquilão é Limpão limpa ó Motorzão bonitão Você pode dar uma volta também pra testar Acho que seria uma boa né? O melhor teste é dando uma voltinha Dá uma volta pra testar Só deixa eu tirar aqui pra você que tá meio Tira lá tira lá Caraca mano Oficina do cara que é boa hein Vamos ver como é que tá A Bênis Aventou até o peito aqui ó O cara fez um trabalho top ali naquele carro hein mano Olha isso véi Tem que ter esse carro mano Ué 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 Acabei de receber uma mensagem aqui Que teve uma explosão lá na fazenda véi Explosão? Ele vai explosão lá na fazenda Puta que pariu hein mano Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Calma aí que eu vou fazer o teu telefonema aqui pra ver o que tá acontecendo Vem Só dá uma olhada nesse carro dele aqui Vamos ver Puta que pariu véi Ainda bem que eu não tava lá né mano Como é que tá aí Como é que tá aí vocês negociando aqui? Como é que tá o negocio de vocês aí? Vão fazer um clique aí? Tá avançado Tá avançado Quero ver que fora aqui mais ou menos Nossa mano Esse carro aqui é diferenciado mano Olha isso aqui cara Pô Não é por nada não mano Mas isso aqui eu tenho que ter véi A gente tem grana pô A gente pode comprar esse carro aqui e a gente vai pegar uma grana naquele lá véi A gente vai pegar uns 240 mil de volta Acho que eu vou pagar uns 350 nesse aqui Deixa eu virar aqui Vou fazer isso aqui rápido que eu tenho que ir lá ver a parada explosão lá hein véi Tem que fazer essa troca logo com ele mano Porque eu já gostei desse carro já véi Puta que pariu mano Olha isso esse carro véi Nossa esse aqui é pra exposição tá ligado véi Tem que ter um carrinho desse Gostei hein Gostei do carro hein Pelas modificação aqui Eu acho que tá em conta uns 350 já tem Aceitável Então vamos ver qual que é a diferença que tá dando É 200 mil de diferença certo? 240 Tem que voltar 240? É 240 a diferença Então vamos lá no banco Vamos Pega teu carro lá Tranquilo Vamos bora lá que eu tenho que ir lá ver a parada também Da explosão véi Meu Deus do céu Vou ter que ir lá checar isso aí né Só que É bem provável que vocês vão ver só no próximo vídeo Que esse aqui já tá ficando grande véi Não vou trocar mano Você é louco Depois eu posso vender na mais cara aquele carro ali véi Eu tenho certeza que eu consigo vender ele para uns 400 Tudo negócio Pra ficar tranquilo Eu consigo uns 400 isens naquele carro ali véi E depois a gente só vai lucrando tá ligado? Só vai sumando Vocês sabem como é que é meus rolos mano Deixa eu ver aqui Aqui tem um banco aqui na frente Nossa senhora polícia bate Tá batendo que sabe hein Eu não odeio fazer vídeo grande porque para editar isso dá uma chatice Vocês não tem sabe não sabe de nada Meu Deus esse carro vai ser meu Que topzinho Cuidado aí cara não arranha não O foda é que aqui crasha quando um cara passa um carro pro outro tá ligado? Não sei se vocês arrumaram isso mas eu já vou quando isso ocorrer Eu vou passar o meu pra ele Depois ele vai passar o meu pra ele Eu acho que daí você só me dá a chave dele E deixa com o monstro da garagem lá Porque senão Tranquilo vambora lá Pode acabar dando Fs Ô irmão Queria trocar ideia com o senhor rapidinho aí Coisa rápida Coisa rápida Com o que aí? Com o que aí? Não com o senhor aí Com o senhor tonel aí Rapaz Se você esperar um pouquinho aí irmão Então eu tô com uma pressinha rapidão aí mano Vambora vambora Tem que ir lá na fazenda velho Caraca que que aconteceu hein mano Tô curioso já hein Tem que fazer essa parada aqui logo velho Que a gente pensa sempre em lucro Tem uns caras mascarados aí Ah é eu tenho que guardar o carro Calma aí deixa eu guardar o carro Deixa eu guardar aqui meu carrinho Agora sim Aqui é aquilo lá que faz crashar Então tem que deixar o carro aqui Vou te dar o dinheiro aqui Tranquilo vou te passar a chave aqui Certo ó Pega a chave aqui dele aí Tranquilo Já vou guardar o dinheiro ali também Vai vai passa aí passa aí que tem que ir Ae velho valeu hein Bom uso aí hein Tranquilo muito obrigado aí senhor tonel Tô com uma pressinha Agora que eu tenho que ir lá resolver esse negócio Tranquilo tranquilo Que coisa dá uma passadinha lá Beleza beleza Um abraço Valeu Então é isso aí guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo ficou grande Ficou bom Então deixa aquele like compartilha Valeu falou e fumo Tchau 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 Tchau